Primeiramente, Corona é teu cun! Esse vídeo é baseado em fatos reais. Eu, o bode velho, meu amigo, o Anero, meu outro brother. A gente saiu de carro, beleza. Saímos de carro... Polícia colou. Chegou o policial, começou a visitar o carro, começou a revistar a gente. Aí o policial perguntou, qual que é a sua profissão? Aí o bode velho falou, sou jornalista. Aí você, maluco, qual que é a sua profissão? Aí o Anero falou, sou contador. E você, japonês, qual que é a sua profissão? Aí eu falei, senhor, eu sou ator. Aí o policial veio e disse, Ah, então você gosta de fumar um, né? A vida se baseia na base de um baseado. Quero agradecer a todos que viram o vídeo anterior, desabafo de um japa, o retorno. Quero agradecer o C.E. Rodrigues, o Ninja, o P.U.K., o Igor Vinícius, a Vitória que é loser e toda a galera que mandou comentários. Só porque eu sou japa, a galera acha que eu tô brisado direto. Tipo... Brisa Highlander. Brisa Highlander. Falam que acordar cedo deixa você mais disposto. Só se for mais disposto pra voltar pra cama. É... Pra você entender uma mulher, primeiro você tem que entender que não tem como. Quando eu vou jogar bola, as pessoas perguntam, você gosta de jogar na ponta direita ou na ponta esquerda? Aí eu falo pra eles que eu gosto de jogar nas duas pontas. Mas na real, na real mesmo, eu gosto de jogar de back. Bonsaça. Imagina uma galinha vendendo drogas. Qual o cruzamento do quero quero com pica-pau? Salve, salve! Tô fui na área com mais um comercial, galera. É o seguinte, você tá assim no transporte público. Deu aquela tossida. O cara acha, olha feio pra você, acha que é corona? Você adquira o Sound, Canabia Sound. É o seguinte, aconteceu essa situação, você só usa o nosso Canabia Sound. Relaxa, relaxa, bro. Essa tosse aí não é corona. Essa tosse aí é de cannabis. Relaxa, bro. É de cannabis. Fala, galera. Quem curtiu essa porra, dá uma dedada aí. Se inscreve no canal. Redes sociais, os prefilmes. É nóis. Monstrão, mano.